MÚSICA Ozzy, nós temos que ir. O que está acontecendo? Quero matar você. Revistem tudo em duplas. Higgs, olhe o andar de cima. MÚSICA Achamos uma coisa que vai querer ver. Ora, ora... O que houve aqui? Hum? Mamãe e papai brigaram, é? Tudo bem. Vamos tentar de novo. Cadê a menina? MÚSICA 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 Deixa ele correr um pouco Deixa comigo Esse já era Víctor 2 Sierra, aqui é Charlie Lima Golf, na escuta Câmbio Víctor 2 Sierra, na escuta Câmbio Estamos com o alvo à vista, pedindo previsão para atirar Câmbio Jack, não faça isso Acabou o céu Espera, 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 eu posso colocá-lo em coma Eu posso induzir um coma Nós temos material, é só fazer, dá pra fazer aqui E vamos ver se as mortes vão parar, se estiver certo As mortes param, e você desliga os aparelhos Na verdade, eu mesmo desligo Mas se você estiver errado Nós vamos precisar dela Jack Não faça isso Eu imploro Atire Seu filho da puta Não, seu filho da puta Liberado, pode atirar Civil à direita O que é isso? Olha ela, ela está ali, está vendo? Onde? Ali no chão, no chão O que aquela gente está fazendo ali no chão? Aquilo é sangue Víctor 2 Sierra Nós temos alguns civis vindo para cá Ignorem, atirem na garota Entendido, ignorem os civis e atirem no alvo Achei você O que você está fazendo? Estabiliza! Não dá, deu alguma coisa errada Ah, meu Deus Puta que pariu Merda, merda Estou perdendo o controle O que você está fazendo? Não dá, eu vou dar, merda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que merda, que merda, que merda. Ai, 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 ai. Gente, vamos embora. A gente tem que sair daqui. Papai... Onze... Eu queria te dizer... Que eu tenho orgulho... De você... Muito orgulho... Você... É a minha família... É a minha filha... E tudo o que eu queria... Era ajudar você... Proteger você... Tudo o que eu já fiz... Eu fiz por você... Eu preciso que você entenda... Por favor... Diz que entende... Por favor... Eu soube... Adeus, papai. 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 Adeus, papai.